Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu quero discutir com vocês e discutir apenas sobre doses de reforços das vacinas para Covid, tá? É uma reflexão que eu tô fazendo e eu não vou conseguir ficar calado se eu não expressar aquilo que eu tô pensando, tá? Esse vídeo não tem nenhuma intenção de encorajar ou desencorajar alguém pra tomar qualquer decisão. Aliás, a decisão já está tomada. Haverá doses de reforço no Brasil e está havendo doses de reforço em vários países do mundo, independente da vacina, tá? Mas eu queria conversar um pouquinho sobre vocês, sobre essas ideias de doses de reforço, tá bom? Antes de mais nada, é importante a gente aprender que a gente não tem evidência pra tudo. E talvez a gente nem precise de evidência pra tudo, porque na verdade existem três tipos de evidência que a gente precisa conversar sobre eles. Muitas vezes aqui no meu canal eu falo sobre evidência direta. O que é uma evidência direta? É, por exemplo, um ensaio clínico da Pfizer. 43 mil pessoas foram divididas em dois grupos, metade tomou placebo, metade tomou vacina. A gente percebeu que a vacina ganhou muito do placebo, é eficaz, deve tomar, o risco é baixo, o benefício é alto, o custo não é tão alto. Então, pum, política de saúde tem que aplicar. Não precisa fazer estudo pra isso mais, tá? Então, a gente tem uma evidência direta que a coisa funciona e a gente deve utilizar essa evidência. Dois, existe uma coisa chamada de evidência indireta, tá? Então, às vezes você não tem uma evidência praquilo, mas tem uma coisa muito próxima daquilo que nem precisa fazer um outro estudo. Vou dar um exemplo da minha área de fisioterapia. Se eu faço um ensaio clínico de fraturas da cabeça do úmero, por exemplo, né, do ombro, pra quem não sabe o que é um úmero, e eu faço um protocolo de fisioterapia de reabilitação. Eu preciso fazer um ensaio clínico de recuperação de fraturas pra todos os ossos do corpo? Por exemplo, vamos supor que eu não tenha nem um estudo pro fêmur, mas eu vejo que um protocolo pro ombro funciona. Será que vai ser tão diferente a abordagem assim? Provavelmente não. Então, eu posso utilizar coisas que deram certo no ombro, numa fratura de fêmur, por exemplo, tá? Então, isso a gente chama de evidência indireta e a gente pode usar isso. Ou outro exemplo é atleta e não-atleta. Então, você tem que sair o clínico só com não-atleta, mas você aplica aquilo no atleta e isso tende a funcionar bem, tá? E a última coisa é o que a gente chama de plausibilidade extrema. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma parada cardíaca, você tem que desfibrilar o cara, você não tem outra opção. Você não vai fazer um ensaio clínico pra randomizar entre desfibrilar e não-desfibrilar. Um paciente que tem uma parada respiratória, você não vai fazer um ensaio clínico se você vai entubar ou não entubar. A única chance é ventilar mecanicamente esse paciente. Um paciente que tá com desidratação gravíssima, você não vai fazer um ensaio clínico de colocar um soro na aveia e não colocar. Por quê? É plausível de forma extrema. A máscara, o coisa é contaminado pelo ar. A máscara não vai reduzir a entrada do vírus? É claro que vai. Principalmente máscara boa. Então, assim, às vezes você nem precisa fazer um ensaio clínico para testar uma coisa que é extremamente plausível, entendeu? É óbvio, é lógico. A pessoa está sangrando, você tem que fazer a pessoa parar de sangrar e assim por diante. Então, esse tipo de coisa não tem. Vamos lá. O que nós temos hoje? Deixa eu fazer até uma pauta pra não esquecer aqui, que eu geralmente não uso. A gente tem evidência direta que vacinas aprovadas pelas agências reguladoras são melhores que placebo. Então, beleza. A gente sabe que vacina funciona. A gente tá vendo aí que tá funcionando super bem e tudo. A gente tem diferentes vacinas, diferentes formas de fazer vacina, diferentes efeitos colaterais, diferentes tamanhos de efeito. E pode ser que uma seja melhor para um determinado tipo de população ou outra, por exemplo. Então, por exemplo, quem tem muito medo, uma vacina de vírus inativado pode ser boa. Uma vacina para adultos jovens, a de RNA mensageiro é sensacional, talvez para idosos e assim por diante. A gente sabe que os idosos e outras populações respondem diferente nas vacinas. Eles têm as imunossinescências ou as pessoas que têm problema de imunidade também têm dificuldade de responder bem a vacina. Então, não é que elas respondem mal, elas respondem diferente a vacina. Então, isso não tem nada de novo. O que a gente não sabe sobre vacina ainda? A gente não sabe das vacinas de COVID, tá? Quantas doses a gente vai ter que aplicar? A adiância é uma mesmo ou nós vamos usar de duas? A Pfizer são duas, uma, três, quatro, não sei. A Coronavac, nós vamos misturar a vacina? A gente simplesmente não sabe. A gente vai ter que vacinar todos os anos, tá? Tudo indica que sim, a gente não vai conseguir fazer imunidade e rebanho. Isso não é problema, porque a gripe também não é isso. Você controla a doença, mas você não erradica a doença. Igual a gente erradicou, por exemplo, sabe, sarampo, qualquer luxo e praticamente a doença acabou. A gente não sabe, tem que assumir que não sabe. O que a gente sabe também? É que tem um monte de estudos pequenos que foram medidos que eles mostram que com o passar do tempo, a taxa de anticorpos de pessoas vacinadas cai com o passar do tempo, tá? Isso é uma mensagem. Então, eu tomo a vacina hoje, daqui a seis, oito, nove meses, a minha taxa de anticorpos cai. Dois, isso não é problema, tá? Porque a taxa de anticorpos não fica alta o tempo todo. Você tem as células de memória, na hora que o vírus entra, os anticorpos aumentam e você combate. Então, por si só, isso não é um problema. Presta bastante atenção nisso. Existe uma correlação alta entre queda de taxa de anticorpos e redução de imunidade. Beleza, correlação. Correlação não é acaso. Nós já temos ensaios clínicos de fase 1 e 2 que mostram que quando essa taxa cai e eu aplico uma dose de reforço, essa taxa sobe. Nós temos isso e é seguro dar a terceira dose. Então, já foi feito com a Coronavac, já foi feito com outras vacinas. Então, fase 1 e 2. Lembrando, fase 1 e 2 é segurança e é eficácia do desfecho substitutivo. Ele quer saber se a taxa de anticorpos é o desfecho. Entendeu? Mas o que nós não temos, e aí é que é meu ponto, é que nós não temos um ensaios clínicos de fase 3 sabendo o seguinte, se eu der a terceira dose, quanto que eu previno de infecção para a Covid no futuro? Quanto que eu previno de internação, de óbito, de UTI? Porque pode ser que meus anticorpos voltem a subir, vão para uma taxa bem alta, mas isso não se reflita em redução de mortalidade, hospitalização, ou até pegar a doença comparado com quem já tomou duas doses. A gente não sabe se três doses vão proteger as pessoas mais do que duas doses. Porque uma coisa é você ter o anticorpo, outra coisa é você morrer da doença. ou interna, ou entubar, etc. Esse é que é o ponto que eu quero fazer, tá? Dane-se, né? O mundo inteiro já está dando terceira dose, tá? Os países ricos e o Brasil. Lembrando que o Brasil é o do middle up income country. O Brasil não é considerado pobre, tá? O que a gente pode falar disso? Eu estou falando disso e eu tentei anotar uma coisa aqui para não esquecer. Faz mal da terceira dose? Não, não faz mal. Não faz mal porque tem sal químico de fase 2. Então a gente tem alguma coisa, a gente sabe que é seguro. Faz bem, nós não sabemos. O que eu estou falando faz bem? Previne morte? Previne infecção? Previne internação? Previne intubação? Previne UTI? Nós não sabemos, tá? Mas tudo bem, você pode falar assim, ah, não faz mal, então dane-se, meu, só tem a ganhar. Esse raciocínio não está errado, eu acho que é isso que os gestores estão pensando. Mas vamos pensar em outras coisas, que o meu grande amigo Luiz Cláudio Corrêa, que também é professor de medicina baseada em evidências, fala das consequências não intencionais de dar uma terceira dose. Então você vai lá dar uma terceira dose para o idoso, e o idoso passa a se expor mais no ambiente, porque ele está confiante, porque ele está com uma terceira dose. Então um dos grandes problemas de você tomar a vacina é você ficar valentão e ficar se expondo ao risco mais, entendeu? Então tem uma consequência não intencional disso. Uma segunda consequência não intencional é que às vezes você está imunizando com três doses um idoso e está deixando um jovem, um adolescente, um adulto sem vacina. Então agora um cara tem três doses, tudo bem que ele tem mais risco, mas o cara que está com pouco risco, o que não quer dizer ausência de risco com nenhuma. Então cabe ao governo garantir vacina para todos, adicionando doses de reforço acima. Se fizer isso, você resolveu esse problema. Terceiro, e país pobre, que é o grande problema. Então assim, enquanto o Brasil está indo para a terceira dose de idoso, Estados Unidos está indo para a terceira dose de idoso, será que na Bolívia está tendo vacina? Na África está tendo vacina? Nos países mais pobres estão tendo vacina? Isso não vai ser um celeiro de variantes? Você vai atrapalhar para a gente mesmo? Se a gente está consumindo vacina e o vizinho sem vacina nenhuma, tá? Não é um espírito socialista, é um espírito de saúde coletiva, o que é diferente, tá? E custo? O que custa? Dinheiro. O dinheiro dos nossos impostos são sendo colocados numa coisa que na verdade a gente não sabe se vai trazer o benefício que a gente gostaria que trouxesse, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso também, a gente tem que valorizar os impostos que a gente paga. Então, ao meu ver, meu ver, Leonardo, tá? Eu assumo essa conta. Grandes médicos, imunologistas fodas pra caralho, pesquisadores top, que eu acompanho tudo e concordo com tudo que eles falam, gestores estão muito confiantes que essa terceira dose vai prevenir mortalidade, internação e óbito, etc. Vírgula, nós não sabemos se isso vai acontecer, porque nós não temos estudos concluídos sobre esse assunto, que deveriam estar sendo feitos, estão sendo feitos, mas a gente tá passando a tomada de decisão na frente do estudo. E os estudos que foram feitos terceira dose, que veem isso, não são os seus clínicos de fase 3. Leandro, então não deve tomar? Não faça isso. A minha mãe está nessa lista, minha mãe tem mais de 70 anos e mais de 6 meses toma vacina. Ela vai tomar a vacina. Ela vai tomar a vacina. Ela vai tomar e eu quero que ela tome. Mas eu tô só refletindo que tem hora que a gente tá passando o carro na frente dos bois. E eu vou usar o princípio que mal não faz. A vacina vai estar lá pra ela, então ela deve tomar. Mas a verdade é que a gente não sabe. E, na verdade, esse vídeo, que ficou mais longo do que eu gostaria, ele vem pra dizer pra gente que a gente é irracional. Então a gente usa dados que não foram feitos pra esse tipo de tomada de decisão para tomar decisões que não tem nada a ver com esse dado. Então a gente tá tomando decisões adiantadas com dados preliminares, ao meu ver, tá? Então, numa página baseada em evidência, eu não posso deixar isso sem comentar com vocês. De novo, eu não quero desencorajar. Eu quero que a gente pense nisso. E que a gente cobre das nossas instituições que esses estudos sejam conduzidos. E assim que eles tenham os resultados divulgados, a gente ou mantém a política, ou altera a política, ou cancela a política, entendeu? Porque tem uma questão por trás disso que pode ser perversa. Pode ser que a gente tá vacinando as pessoas sem necessidade, outras pessoas estão deixando de se vacinar, estamos gastando dinheiro e a gente não sabe se essa estratégia vai dar certo. Então, em tempos de pandemia isso não é incomum, mas a gente tem que lutar contra a nossa irracionalidade o tempo todo, tá bom? Então, por favor, não encare isso como um vídeo negativo, é um vídeo positivo pra gente pensar e instituir um pensamento baseado em evidências e na racionalidade, baseado em dados concretos e robustos o tempo todo, tá bom? Super abraço pra todo mundo, bom sábado, e se cuidem e vacinem-se. Tchau, tchau.